Ai, 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 mais um Janice Roblox e tomara que hoje eu consiga amiga, sou amigos, né? Oi, menina, tudo bem com você? Tudo. Você quer ser minha BF, minha melhor amiga? Sim, claro, linda. Obrigado. De nada, linda. Agora vamos jogar um jogo. Mas qual é seu nome, BF? Maria Clara e o seu. O meu é Sofia. Que lindo o seu nome, Sofia. Obrigado, seu também é lindo. Peraí, Sofia, vou ir no banheiro e já volto. Ok, Maria. Pronto, agora vou ligar para minha mãe pedindo Robux para ela pelo menos 40 Robux. Alô, mãe. Eu queria falar para você comprar Robux para mim. É de um jogo, compra pelo menos 40 Robux. Sim, mãe, é barato. Ah, mãe, você está sem dinheiro agora, tudo bem, um outro dia você compra. Tá bom, talzinho. Que pena, minha mãe está sem dinheiro para comprar meus 40 Robux. Mas agora vou com a Sofia. Oi, Sofia, voltei. Que bom, amiga. Eu queria te apresentar o meu grupo. Você vai amar. Ok, sem problemas. Oi, amiga. O que você está fazendo aqui, sua pobre, nojenta, fedida e burra. Sai do grupo agora. É sai do grupo pobre. Meninas, que que é isso? Porque você está tratando minha amiga deste jeito. Ela não é pobre, não. Ah, é sim. Verdade, ela não merece ser tratada normal. Chega, senão eu saio desse grupo a mesma coisa se vocês pedirem para ela ir embora. Ok, ok, pobre, pode ficar. É burra, noob, pode ficar. Obrigado, meninas. Gente, vocês não vão acreditar. Minha mãe me deu 40 Robux. Estou muito feliz. Ah, estou surtando. Eu queria tanto esses 40 Robux. Olha, gente, a pobre está surtando só para ganhar da mãe 40 Robux. Menina, se liga, vai comprar 10 mil Robux. É verdade, sua mãe não tem dinheiro. Cactaca. É verdade, menina, vai comprar 10 mil Robux. Aí a gente deixa você entrar no grupo. Sofia, pensei que éramos melhores amigas. Você pensou mesmo que éramos melhores amigas? Eu só estava com você por causa que pensei que você ia ganhar muitos Robux. Tipo uns um milhão de Robux. Aí eu ia te pedir 900 mil de Robux. Aí eu ia ficar. Recai você pobre como sempre. Eu vou me vingar. Vai nada pobre. Você não consegue quebrar nenhum palito. Imagina se vingar da gente. Cacacacacacaca arrasou a amiga. Vocês vão ver só. Aí aquelas meninas vão se arrepender. Ó que eu acabei de ganhar 30 milhões de Robux. Vou me trocar, né? Prontinho, fiquei linda. Ah, já sei para mim me vingar delas. Vou pedir para o meu primo. Que ele é um grande hacker hackear. Elas, catacate. Elas vão ver só. Oi, primo. Tudo bem? Tudo sim. Quero que você hackeie essas pessoas. Aqui a foto delas. Ok, vou hackear. Hackeados Obrigado, primo Ah, amigas, o que aconteceu com nossas contas? Eu acho que foi a Maria, ela disse que iria se vingar Que raiva Que saco, aquela pobre sem piedade Mandou um rec-hackear nós Então, que saco Amor, caca, caca, que perdeu os robôs Fui, não vou mais ficar com essa pobre caca, caca, caca Mas, mate Que droga, o Matheus me abandonou Pois é Oi, Sabrina, sou o que, Kate? Maria, porque você mandou um rec-hackear nós Ou que agora você tem robux Ai, que raiva, ai Pois é, o mundo dá voltas Agora tal, meninas, caca, cat